Olá, boa tarde pra vocês, agora meio-dia e cinquenta e dois. Já imaginou ser multado por jogar lixo no chão? Pois é esta a proposta de uma vereadora de São José dos Campos. Apesar de ainda estar em análise, o projeto já foi aprovado pela população. A sujeira está por todos os lados. Nem mesmo com uma lixeira à disposição, as pessoas jogam o lixo no lugar certo. Até a árvore foi vítima da falta de educação. E quem sofre com isso é essa agente de limpeza da prefeitura que varre as ruas e calçadas de São José dos Campos. Daqui a meia hora, ela garante que vai ter papel no chão de novo. As pessoas jogam lixo do lado da lixeira? Joga. Felizmente joga. Seiscentas e cinquenta toneladas de lixo são coletadas por dia pela prefeitura de São José dos Campos. A sujeira irrita muita gente. Correto é jogar tudo na lixeira, né? Pra não ter muita sujeira na rua. Aqui tá sempre sujo. A prefeitura tem que estar sempre limpando. Tem que ter educação. Sem isso não vai. Na teoria, as pessoas sabem que não é certo sujar a cidade. Mas na prática, a realidade é bem diferente. Eu estou aqui no banhado, cartão postal de São José dos Campos e veja só como está o gramado. Tem maço de cigarro deixado aqui, copo plástico, restos de frutas. E para que essa paisagem fique mais limpa, a Câmara Municipal criou um projeto de lei que multa quem jogar lixo no chão. Caso seja flagrada sujando as ruas e calçadas, a pessoa terá que pagar cem reais de multa. O projeto de lei é dessa vereadora que se inspirou no modelo de outras cidades do mundo e também na prefeitura do Rio de Janeiro para criar essa punição em São José dos Campos. Não é punir o cidadão. É ensinar e ver que ele está correndo o risco de ser penalizado. Esse ambientalista diz que falta aos brasileiros uma conscientização coletiva sobre os problemas que o lixo pode causar à cidade. Lincoln Delgado aprovou a iniciativa de aplicar uma multa para quem jogar lixo no chão. Eu acho que a educação ambiental, a orientação é sempre mais saudável. Mas às vezes é preciso uma medida mais enérgica. Infelizmente, se não houver uma colaboração de todos os cidadãos para que a gente mantenha a cidade mais limpa, muitas vezes só a educação ambiental não funciona. Apesar de doer no bolso, a população gostou da ideia de multar quem suja a cidade. Que multe mesmo, porque a limpeza está em primeiro lugar. É só assim, né? O projeto está em análise no Legislativo Municipal e poderá sofrer emendas até o dia 10 de maio. E depois deve seguir para a sanção do prefeito Carlinhos Almeida. Um homem de 27 anos foi morto após cobrar uma dívida de 20 reais do vizinho. O crime aconteceu ontem à noite em Lavrinhas. Ele foi agredido a pauladas. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. O agressor está foragido e a polícia segue realizando as buscas pela cidade. E um bebê de um ano está internado no Hospital Regional de Taubaté desde domingo com suspeita de H1N1. A família da criança é do Litoral Norte e informou a nossa produção que já há duas semanas a menina apresentou sintomas de gripe. Foi levada cinco vezes ao pronto-socorro de Caraguatatuba e Ilha Bela. Foi recomendada a internação urgente, pois foi diagnosticada pneumonia. Ana Emanuele da Silva Souza chegou ao Hospital Regional no último domingo. Foi coletada a amostra de sangue da criança para exame de H1N1 e o resultado deve sair ainda esta semana. A região está em alerta por causa da gripe. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, este ano, 18 pessoas desenvolveram síndrome respiratória grave provocada pelo vírus H1N1 no estado. Na região, já são duas vítimas fatais. Um homem de 64 anos que deu entrada no pronto-socorro de Taubaté em 18 de abril e Pedro Henrique Faria, de 16 anos, que deu entrada no pronto-socorro da Vila Industrial em São José no dia 13 de abril. Ele chegou a ser tratado com o Tamiflu, mas não resistiu. A morte de um outro bebê de um ano de Caraguatatuba também era investigada. O recém-nascido deu entrada no Hospital Regional de Taubaté com infecção pulmonar, mas a suspeita de H1N1 foi descartada pelo exame do Instituto Adolfo Lutz. A campanha de vacinação feita pelo governo foi prorrogada, inclusive devido a baixa adesão. Na região metropolitana do Vale, devem ser aplicadas 460 mil doses. Até agora, pouco mais da metade do público-alvo se imunizou. São idosos, gestantes, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, profissionais de saúde e portadores de doenças crônicas. Quem está fora desses grupos não tem acesso à vacina de graça. Na rede particular pode ser encontrada por até R$ 90, mas está em falta. A Polícia Militar de Campos do Jordão recebeu uma denúncia anônima na noite de ontem por tráfico de drogas no bairro Vila Santo Antônio. Foi apreendida uma grande quantidade de pinos de crack, trouxinhas de maconha e papelotes de cocaína. A droga estava em um compartimento secreto do carro e também na casa dos suspeitos. Ao chegar no local, a polícia flagrou os criminosos retirando as embalagens suspeitas de um veículo. Eles tentaram fugir, mas houve perseguição e acabaram presos. E dois homens foram presos por roubo de carga e porte ilegal de armas no início da noite de ontem, no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, os homens roubaram um galpão de eletrodomésticos e um carro, e acabaram fugindo. A polícia perseguiu os suspeitos e conseguiu prendê-los depois. Foram apreendidos uma pistola, dois revólveres e toda a carga roubada foi recuperada. E veja a seguir no Banho de Cidade, a corrida às lojas para comprar o presente do Dia das Mães. Tem também a previsão do tempo. Agora meio-dia e 58, a gente volta já já.